Fala meus amigos, mais um vídeozão se iniciando aqui no canal, demorou daquele jeitão, então já deixa o like, inscreve no canal, me segue no instagram que é arroba o wanted.plays, meta de 20 mil seguidores lá daquele jeitão E lembrando mano, vida do crime não passa de ilusão, então acompanha o vídeo até o final e deixa nos comentários a hashtag tropa do malvado, tamo junto e é nóis Não passa de ilusão Não passa de ilusão Eu vou pra pista sozinho, eu troco, te tiro toda hora, é só eu, e o meu mel tá com a mochila nas costas, agora que na cintura eu troco, eu troco, eu troco, te tiro toda hora E aí mano, passa a visão, como é que tá Itamec né? Tá tranquilo, pode vir Tem que ficar na atividade mano, sei lá, vai que tem algum alemão ainda aí mano, no bagulho, papo reto Pô, mas tu é preocupadão hein Não, me é preocupar ser mais com cana mano, tô com essa merda aqui no torno Ó, deram aí mano, marca atividade aí no bagulho aí pô Pô, tá na mão, tá com nóis, que tá tranquilão mano Ô, tem cara aí na frente Pô, pior que eu tô sem rádio aqui no bagulho mano, ainda falei pra tu, não vou deixar meu rádio carregando Aí a merda que deu Ah, a culpa não é minha não pô, tô carregando o bagulho Não, marca atividade vocês dois aí mano, ainda pô Tá maluco pô Relaxa mano, olha o rapaziada aí na frente pô Não tá na cara dos amigos também não né, tá de bobeira E aí meus amigos, tranquilidade mano Visão, visão Pô, quem tá com rádio aí mano, escutou o disparo que deram aí no bagulho? Não, escutamos, escutamos mano Caramba Aparentemente normal, mano Pô, pra cima Pô, pra cima Pô, pra cima Pô, pra cima Baitou no rádio aqui, falou que a groca dele que deu mesmo pro alto sem querer, entendeu? Vou te dar o papo esses menores, tudo despreparado mano, deixa o bagulho destravado Tem que ver essa parada aí, Trenk Ainda? E aí, como é que tá o bagulho aí? Tá meca? Tá fluindo? Mó paz, mó paz, papo reto Ainda? Tá precisando de alguma coisa aí? Já acabou tudo? Como é que tá o estoque aí do bagulho? Pô mano, papo reto, já dá pra finalizar já, te dar o papo Não, já é, já é, é que tipo assim, nós tem que ficar na atividade ainda aí, que nós tomamos agora há pouco Se os caras tentar brotar aí também, né mano? Aí, tá ligado Já recolhe o lucro de hoje da pista, mano, tá ligado? Ainda, ainda, mano Já pega, já fica contigo, que normalmente tudo aí, se pá, perimbolar, nós não perde muita coisa, entendeu? Não, já é, já é, separa pra nós aí, como é que tá aí? Tá com quem? Já, tá comigo aquela mochila Já, já Quer levar a mochila? Quer levar a mochila? Pô, pega, pega aí o presunto Pega aí, pega aí, que vou ficar na atividade aqui, mano Me dá um baseado aí também, ó, maconha aí, mano, apertar aqui E aí, meus amigos, tudo certo aí já no bagulho? Ainda, pode ser a mochila pra ele aí Já é, já é Já é, já é Já é, já é Beleza, mano, vou mandar o menor brotar aí, pra trazer mais mercadoria pra vocês aí, pra ficar vendendo Valeu? É aí, esse é isso, nós vamos até daqui É nóis, qualquer coisa só acionar no rádio, pô, é nóis Bora, bora, meus amigos É, falou, rapaziada Atividade dobrada aí, hein, mano Valeu, valeu E aí, malvado? Qual foi, mano? Pô, bateu a dúvida aqui, tio Parada é essa dos fuzils aí, né? A dúvida? Tô cheio de ódio desse bagulho aí, mano Papo reto Na moral, última vez que aconteceu isso, um maluco pulou, tá ligado? Tomara que não seja esses bagulhos aí, não seja bagulho de troia, mano Aí, mó esculagem, só ficou três fuzils aqui com nós, mano Esses dois que tá com vocês e outro que tá lá no miolo Ué, e tu quebra, né? Como é que nós vai proteger o bagulho com três fuzils? Ah, não sei, mano, nós vai na sorte Se os canas brotarem, nós tá lascado mesmo, tá ligado? Mentei de groca e como? Aí, pô Papo reto, mano Aí, aí, vou te dar o papo Tá ligado aqueles amigos lá da alma lá, pô? Lá da cidade, pô? Tô ligado, pô Eu tô querendo passar visão pra eles, mano Qualquer coisa dá ruim Hoje tá com eles, mano Nós desce com eles lá, brota o fuzil Que nós já tá... Já tá ferrado mesmo, tá ligado? O coroa lá não vai querer dar uma ajuda O coroa sumiu do bagulho também Deixou na mão da resposta do outro moleque lá Aí, vamos ter que ir atrás desse nega aí, hein? Mas aí, se liga Pô, os caras lá é responsa pra chamar, hein, firme? Ainda, vou passar visão pra eles Bora brotar ali no miolo ali? Nós fica dali que ali é mais suave, né, mano? Marcada aqui é... É o uso, filho Ó, papo reto Bora, bora Atividade aí, atividade aí, meus amigos Bora Aquele pique, mano Papo reto Cheio de ódio Uma vida de bandido assim mesmo, mano Vou te dar o papo Ainda, filho Pode confiar em ninguém, mano Os caras me abraçam Mas agora Só porque nós tá daqui Quer fazer essa troia com nós? Masculacho, pô Papo reto, filho Passa a frente aí, passa a frente aí Fica na visão das costas aí, mano Qual foi? Tá panguando? E o meu mel É só eu E o meu mel É só eu E o meu mel Ué, mano Papo reto Tomar uma paz de lá pra cá Que eles pique Aí Ainda, filho Encostar ali e tomar uma Pode abaixar as regras Isso aí, mano Aqui já tem Derrubar pozinho na atividade aí, né Porra ainda Papo reto aí A boca lá tá vendendo pra caraca, mano Papo reto Porra ainda Tá tendo maior lucro, filho Tô gostando disso aí, mano Mas papo, eu tenho que tirar essa merda do meu tornozelo aqui, mano Aí Não vou voltar mais pra assinar lá, não, mano Gosta aí, mano Te dá um aí Só um Ô, não brinca, não Tá maluco, não Vai tirar Tu não quer tirar o tornozelo? Tá maluco, mano Aí Ó o vaporzinho E aí, menor Como é que tá aí, tranquilão? Fala tu, malvado Tá dormindo, porra Ó, não dorme nem, não Se os canas brotarem Não, deixa eu te falar o primeiro bagulho aqui Se os canas brotarem e tu tiver dormindo É a vida dos amigos que tá na tua mão Pegou a visão? Beleza Tu tem que marcar na atividade aqui, mano Porque se o brindado vim Se os canas brotarem Tá na tua responsa A nossa vida tá na tua mão Pegou a visão? Pegou a visão Ó, também tem uma reclamação a fazer pra te amar Já começou, já começou aí, ó Não, ó Já é tarde Ah, os caras não trouxeram a porra da quentinha, cara Morrer de fome Caraca, mano É papo reto Já é Vou ali também que eu vou descer pra almoçar Vou mandar os amigos trazer pra tu aqui, valeu? Mas lembra do bagulho do papo que eu tô te dando Se tu dormir no plantão Os canas brotam a nós que vai morrer E nós volta pra te buscar, valeu? Não, não Você vai ser donal É isso Marcar na atividade aí Qualquer coisa é só ser donal no rádio, valeu? Já é, já é Falou, falou Bora, bora, meus amigos Meu papo é até muscular Se eu chegar ali, minha quentia também não tem chego Vou ficar boladão no bagulho, mano Cheio de fome Não chegou não, bato fefe Não chegou não, não chegou não Tem que desenrolar com esses menorzinhos aí, mano O menor que é ganhar 5 mil reais, mano Quer trazer a quentia pra nós, porra Ai, novidade E aí, meus amigos, como é que tá aí? Tranquilidade? E a venda, como é que tá? Tá né? Que tá fluindo? Tá fluindo, tá fluindo E essa cadeira aí, mano? Tu roubou de quem, mano? Eu tô vendo isso aí, meu Cara tá achando que o que? aqui ó vou te dar o papo chega reclamação do morador falando que sumiu vou ter que te dar um palma né papo era na china lixo achou no lixo ali aí eu fiz o pé dela não sei não e mano sei não como é que tá vendo o bagulho tá fluindo também tá fluindo já é já cadê o amigo da quentinha aí pô passa a visão para ele lá cheio de fome no bagulho também tem gente fome no bruto ainda não não já é sacanagem eu te falei malvado eu te falei não tá suave tá suave mano só no ódio mano aí chega para cá preso bora fazer a conta da nota aí aí valeu valeu ficar na atividade aí mano o reto mano bora brotar ali na base ali mano fazer essa contabilidade do bagulho sem neurótico aprendeu malvado assunto pô é isso aí mesmo aí já é que embora brotar ali na base ali e aí papo é tá aquela quentinha não desceu bem não é isso aí que eu não sei que eu não sei que gente que ele vai fazer ela eu não sei que ele vai fazer essa contabilidade do bagulho que já dá reta para a pista já valeu tá na mão tá na mão puxa a frente agora tá bora brotar lá na base aí papo é tá aquela quentinha não desceu bem não mano pô tu também é todo estagado não vai querer usar o bagulho não já deu o papo aí desentoca o dinheiro mano só tem cinco mil aqui em cima da mesa qual foi porra tira aqui da mochila hein não tira da mochila pô tá abusado no bagulho hein é que tá abusado é machado ah tá vendo fala aí fala aí aí é baixado ah qual foi o reto mandar o papo tu ligou lá para os cara mano eu falei para tu me lembrar ali embaixo ali tu não me lembra que eu achei de bagulho na mente também né mano realmente por falar cuidar de favela é um bagulho difícil tá ligado eu te entendo realmente mano liga agora tá ligado não tem não tem para que ter estresse eu até encostar aqui pô é já é o telefone aqui também mano tá falando de mim ou dele qual foi os dois namorar aqui ó ainda bem que eu tô com o número dele ainda filho papo reto ó pega a visão hein mas mano desentoca o dinheiro que eu vou ligar para o cara aqui mano bora bora tem que trabalhar aqui de cantinho achando que vira de bandido e vira de vagabundo qual foi é parecido namorar vou ligar para ele aqui mano papo reto os cara quer saber de nada aqui mané um papo reto mesmo vou fumar meu cigarro aqui que eu tô bola dando devido aos acontecimentos de ontem com o meu irmão tá ligado porra modinho fala não porra papo reto tu é boladão parceiro tá falando para caralho modinho fica suave mano tá dando de maluco qual foi da sua e vai entrar no pau aí no morro aí parceiro não deixa em barbapé reto mesmo mano porra e mas qual foi do celular do rajada tocando aqui no meu bolso paizinho porra é essa alvadão o nome não vai atender essa porra para ver qual foi a mãe modinho tatuante ano alô e aí rajada como é que tá meu mano sumiu na rajada não mano quem é que tá falando aí no bagulho mandado mano e mandado tatu mano tá mandado ouvir de lucas passa a visão como é que quer o que com meu irmão mano e qual foi mano parceira fechamento que que houve com ele é irmão dele é irmão dele que tá falando aqui mano é o da ucli pô o mano aí infelizmente mano mas tá na guerra intensa aqui na alma tá ligado pegar visão ela tá comendo de noite 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 dia prendado acertou ele aí levou ele é uma maneira que isso é do meu não entendeu vou mara aí qualquer coisa que precisar pode contar com nós mas papo reto vou precisar da ajuda de vocês também mano mas vai ser visão mano até da onde tu só que dá caixa d'água aqui mano aqui do interior pegou a visão e a visão tô ligado onde é já ouvi falar já bagulho de bala comendo sair no jornal os caralho ainda mano e tipo assim é o que tá o que daí mano pô eu aqui o qual foi tá maluco rapá eu montei a guerra nós tomou aqui pegou a visão só que tipo assim o amigo que tava com nós montou a troia só deixou três fuzil com nós aqui tá ligado qualquer momento eu não tô nem ligado como é que aconteceu ainda mano maluco nem atende mais o telefone não não brota do meu fuzil então ele né sumiu com tudo parceiro o bagulho doidão mas aí é precisar da ajuda de vocês pegou a visão mano qualquer parada aí mano tipo assim nós está aqui na alma tá ligado nós já expulsou os cara já bala comeu aconteceu esse confronto aí com os polícia aí nós tá mantendo daqui nós tá com pouca bala também vou tentar reunir uma rapaziada aí para te ajudar mas é o seguinte né amigo do meu irmão sou mesmo pô aí vou te dar o papo vai me ajudar tu vai me ajudar que se ele tiver vivo nós vai resgatar esse menor ainda mano eu uma união bom ajudando o outro tô precisando de ajuda você também então tudo nosso valeu então é o papo mano é isso é isso nós vai envolver aqui vai já juntar rapaziada aqui deixar uma menor de frente aqui no morro que eu vou eu vou aí te ajudar não valeu realmente nessa guerra vou pular na bala contigo pegou a visão não então tamo juntão mano valeu mesmo é nóis pô é isso fé é mano qualquer coisa vai organizar e te dou toque valeu qualquer coisa passa a visão aí mano teu irmão tiver bem aí conseguir notícia dele aciona a nós aí valeu já é já é já é fé é febre tamo junto mano é nóis é nóis e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau.